Estou saindo de Itapuá A visão aqui do mar, o mar está bem agitado Indo em direção a Joinville, amém? Fiquei uns dias aqui, eu para descansar um pouco, né? Para fazer as forças, né? Principalmente do peito, que não estava aguentando mais gritar E agora eu vou voltar para a luta novamente, amém? Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus Me ajude em oração aí, para o Senhor me dar o caminho certo E guardar também, né? De todo o perigo, né? Em nome de Jesus, eu agradeço aí pela vida dos irmãos E em nome de Jesus, que todos possam ser confortados nesse dia, consolados Pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, amém? Fica aí com essa imagem aí do mar aqui, ó Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém? Tenho todos os oceanos na concha das minhas mãos Aí, irmão O Deus que nós servimos Criou todas as coisas em esse mar aí, ó Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Deus abençoe no nome do Senhor